Você aí que compra essas pastilhas aqui em supermercado, paga aí bem caro aí, em torno de uns 10 reais aí, em 3 ou 4 pastilhas, na dica de hoje eu vou te ensinar como você vai estar fazendo uma totalmente caseira, gastando bem menos, gastando aí menos de 10 reais e você vai ter pastilha para você usar um mês inteiro, então é uma dica bem simples e fácil de fazer, então vamos para a dica. Primeiro passo, vamos precisar aqui de uma barra, aqui eu tenho uma barra de 200 gramas, a gente vai estar ralando ela por completo aqui, a preferência é você estar ralando aqui na parte mais fina do ralador, para sair desse jeito, está mais fininho, que vai ser mais fácil para estar dissolvendo. Então eu vou estar ralando essa barra aqui inteira, lembrando que ela tem 200 gramas e eu já volto. Pronto, já ralando, veja só o tanto que rendeu, ficou bem fininho, então vai ser mais fácil para a gente estar dissolvendo. Então agora a gente vai precisar aqui de um desinfetante, eu tenho aqui um desinfetante de 500 ml, que a gente vai estar usando para estar dissolvendo o nosso sabão aqui. Precente pegar o desinfetante mais cheiroso, vai ficar daí melhor ainda na nossa pastilha, então vamos lá para o fogão. Então agora aqui no fogão, vamos ligar aqui em fogo baixo, pode deixar em fogo baixo. Agora eu vou acrescentar aqui o nosso sabão, pode estar colocando tudo aqui. E agora a gente vai estar colocando aqui o desinfetante, pode estar acrescentando todo o desinfetante também. Então agora esse desinfetante vai ser para a gente estar dissolvendo o nosso sabão. Então agora aqui, você vai mexer bem até dissolver todo esse sabão. A hora que dissolver, a gente terminou aqui a nossa mistura. Então eu vou mexer aqui até dissolver e eu já volto. Pronto, já derretemos aqui todo o nosso sabão, veja só aqui como ficou. Essa daqui é a consistência que a gente precisa que fique. Então agora, eu vou deixar ele aqui esfriar um pouquinho, vou estar desligando o fogo. E vou deixar aqui ele esfriar um pouco, para a gente estar colocando lá na nossa forma. Agora aqui na nossa forma, vou estar forrando ela aqui com papel manteiga. O papel manteiga vai auxiliar aí na hora que a gente for tirar. A nossa pastilha aqui, para ela não estar mudando. Vou estar forrando ele aqui. Já esperamos esfriar aqui um pouco, então eu vou estar despejando aqui na forma. Pode estar despejando aí tudo aqui na forma. Feito isso, você vai espalhar bem. Para ficar depois ele certinho na forma, espalhar. Já pronto, espalhou. Agora eu vou deixar aqui descansando em torno de umas 8 horas. Depois eu volto para vocês verem o resultado. Pronto, já se passou umas 8 horas. E agora já está pronto. Pode ver que ele já está bem firme. Então agora aqui, é só a gente estar cortando o mesmo formato das pastilhas. Você compra aí no supermercado. Vou estar cortando aqui igualzinho. Cortei aqui. Olha aí como que fica. Igualzinho as pastilhas que você compra. Pode estar tirando aí o papelzinho. Então aqui eu vou estar colocando uma lá no vaso para você ver como que vai ficar. Então aqui no nosso vaso, olha só. Vou estar retirando aqui o papelzinho. O papel manteiga que ajudou ele. Ela não está grudando. Agora eu vou estar colocando ela aqui no nosso vaso. Super simples. Veja só. Você vai estar pressionando um pouco. Vamos lá. Vamos nadiscar. Veja só. Não solta. Porque ele está grudado certinho. E vai estar deixando aí o seu vaso bem perfumado. Então essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.